Eita, bermudão. Adoro. E aí, parça? Beleza? Tranquilão aí? Oi, tudo bem? Boa noite. E aí, beleza? Tranquilo, tô com a noite do surubim aí hoje na faixa. É meia horinha. Você gosta de surubim? Dá um giro, dá um giro, dá um giro pra ele. Dá um giro, ó. Curte, gosta? Você gosta? Curte o surubim? Ah, então ele vai adorar. Partiu? Bora? Bora? Demorou, vamos nessa. Vem, querida. Aí, nossa. Deixa eu guiar esse neném aqui. Lógico, eu vou cuidar de você, você vai adorar. Tá preparado o surubim? Opa, segura aí. Ah, senta aí, bebê. Senta aí, bebê. Sensacional, meu. Bem bolada, bem bolada. Olha que delícia. Surubim é peixe, Dio. Surubim é peixe, meu, tatu. Ai, que mal, que só senta aí. Que ideia? Come um pedaço, mete o dedo. Eu já dei várias dedadas. Olha o que ele tá fazendo, rapaz. Olha que delícia. Olha que delícia. Olha essa p*** pelo canal. Bebezão, olha só nessa minha. Nossa. Nossa, que delícia, hein? E aí, irmão? Beleza? Oi. Desculpa aí, cola aí. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Vou falar com você, tô com a noite do surubim aí. É, noite do surubim hoje. Só que é o seguinte, tá na faixa. Mesmo? Não precisa nem apagar. Olha assim, não que delícia. Dá um giro aí pra ele. Tem planta, tá? Ó, aí. Hã? Snipe assim? É, noite do surubim. Partiu? Você gosta do surubim? Pega aí. Nossa, então vamos, então. Vamos lá. Vem cá, você vai adorar a noite do surubim. Cuidado pra ele não cair. Pera aí, aê. Vamos. Isso, tá com medo? Cuidado, tem um degrauzinho aqui, ó. Vamos, vai, que eu quero te conduzo. Os que não gostam de surubim, mano. Aê, um, dois, três. Posso mostrar pra ele surubim? Vamos lá? Que delícia? Isso é maluco, meu. Desmãs, tá tirando, né, cara? Mulher surubim é peixe. Mano, eu tô surubim é peixe. Mano, surubim é peixe. Pega um pedaço, eu já dei várias. Olha só. Caramba, tem. Tô tirando, né, né, mulher? Olha o que ele tá fazendo. Mulher, come um pedaço aqui pra você dele. O que é isso? O que é isso? Peguei com medo do rato, rapaz. Ah, tá tirando, mano? Cabeça poluída, mano. Você viu? Ai, pensei que ia chegar lá e ia ter um monte de mulher. Quer ver mais pegadinhas como essa? É só se inscrever aqui no botão abaixo no player e se divertir.